Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que soma a Raridade na Voz, que é lá se interessa que eu tô de nax quando é na pésia Bora o ímpar! LA versus LC, tá mano? É tudo com L né, velho? Disputa de L's É a disputa dos L's, mano LA começa, 4222, beleza? Que é os versus DJ do França, sorta a braba, mas aí antes de sortar a braba, deixa eu pedir a galera do chat Vem comigo, família, vem comigo que agora o bicho pega E quem quer matar, olha a bó, grita sangue! Sangue... Digita sangue, digita sangue no chat, chuva de bó nessa desgraça E vai matar ou vai morrer? Eu vai matar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue... Tem o que mais correr? Sangue... Eu sou jago... Tô decisivo Por isso cê sabe que agora é exclusivo Cê sabe, parceiro, que agora cê toma um pau Cê não passa daqui porque hoje vim passando a final Cê sabe, né, meu trutão, que cê vai apanhar E hoje na rima, cê sabe, cê vai tombar Cê sabe, parceiro, cê vai tombar É o LC que hoje que vai perder aqui pro LA Eu não vou perder pro LA na rima, eu vou te explicar, minha rima é bem verdadeira Cuidado com esses papos de tombar que a última pessoa que falou isso só falou besteira Entendeu? Você é salafrário, daqui a pouco o LA vai ganhar um documentário Ei, ei, eu vou ganhar um documentário e agora você não se sustenta, LA ganha do LC e foi pro BDA Esquenta, cê sabe, truta, que você tá fudido, cê jogou comigo só que eu sou jogador decisivo Você não é jogador decisivo nem incisivo Trocando a métrica, te ensino, cê tem falha Você quer pagar de fogo arel, só que suas rima eu vejo que é só fogo de palha Não é só com fogo de palha, por isso cê sabe, meu truta, que agora nós metralha Não é fogo de palha, por isso cê entra em choque Você não é fogo, você só um super choque Não vem falando essa fita aqui, titio O único metralha que eu valorizo é o mano Gil Cê tá entendendo? Fala aqui, sou tipo um fuzil Valorize o verdadeiro freestyle do Brasil Cê falou de fuzil de arma, por isso que agora quem te cobra é o karma Cê sabe, parceiro, que eu sou sujeito homem Eu vou te matar com o M4 gritando meu nome O M4 não vai gritar seu nome Você tá falando aí essas besteiras Eu vou te explicar só num verso e eu tenho um mais um Porque sua rima não vai ser verdadeira Uoooooooh Primeiro round da primeira batalha da noite Meu parça L.A. atacou Meu parça L.C. respondeu Um minutinho pra você decidir quem levou esse primeiro round Bora participar da nossa enquete Tá na atividade aí, ó Interage conosco e o bicho vai pegar, papai O bicho vai pegar Bora lá, bora lá Aê galerinha Segunda galera de casa L.A. 1 a 0 Ok? Ok? Quem terminou Começa! Vamos que vamos Soi Joy Na rima cê chegou todo sagaz Mas não impôs medo Não confunda seu M4 com a arminha de dedo Na moral, aqui você não leciona Eu sei que o seu dedo na rima aqui não flexiona Pode chegar aqui comigo Que eu posso mandar até esse freestyle de abigo Porque dessa rima eu sou fã Tá com cabelo vermelho Eu sou mandrake É verde, eu sou kawã É verde, cê é kawã Por isso que agora Cê vai virar meu fã É arminha de brinquedo Agora você não manja Cê que tá carma brinquedo Com a pontinha laranja Aê! Cê sabe que você tá perdido E hoje nessa batalha Você que tá fudido Cê sabe parceiro, cê pode pá Não adianta você tentar que cê já morreu pro LA Não morri pro LA Porque uma rima aqui já resta Eu sou snarpar americano Laranja, mirou na testa Cê sabe, a rima aqui já aqueceu Mirei, rimei Adivinha quem morreu? Adivinha quem morreu? Você Por isso nessa base você vai se fuder Cê sabe parceiro que agora Né? Estratégia Só que você errou o tiro e agora a flecha É claro que eu não morri Porque meu freestyle é de crack Voltei no terceiro dia E ainda ouvindo o Tupac Você não tá entendendo Você tá de porre Cê tem que entender amigo O rap não morre O rap não morre disso eu já sei E hoje vou te ensinar Que você é sensei Por isso que se você vai se fuder O rap não morre Só que não é mesmo o destino pra você Você só rima com você na batida Na sua mão até o rap se suicida Eu não tô entendendo meu mano Pode pá Com referência o rap vai pro lado quinto andar Vai pro lado quinto andar Por isso cê se fudeu Eu acho que nessa rima você que já morreu Não vou pular do quinto andar Cê sabe que agora é dirigível Eu nunca rebaixo o seu nível Segundo round na casa Meu parça LC atacou Meu parça LA respondeu Um minutinho pra você de casa Fazer a sua votação Temos muitas pessoas aí Online Então você que tá na página principal da Twitch Corre aqui pro nosso canal Clica no ao vivo aí Entra aqui na Batalha da Aldeia Segue nós Deixe seu coraçãozinho E participe do chat Porque é no chat que aparece essa enquete mano E você é o jurado de hoje Então bora que bora E pra todos os nossos inscritos mano Muito obrigado Certo mano Você que é inscrito Tamo junto E você que ainda não é E tem Amazon Prime Você consegue se inscrever gratuitamente Num canal da Twitch Então escolha nosso movimento Pra você ajudar mano É muito importante a sua inscrição E você ganha vários destraves especiais mano O brasão da aldeia aí Na frente do seu nick Com a peninha aí ó No seu cocar Tem também os emotes Dos MCs da aldeia 7.500 pessoas online papai Sejam bem vindos E dê o terceiro round Terceiro 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 Ai que saudade Ai que saudade Essa galera gritando na mesureba Quem começa a liar Dois versos agora Pra cada um quatro vezes E é poucas Se matem Filho Infelizmente Você nem encaixou nessa batida E eu sei que o seu talento Ficou nas antigas Sabe porque você é um cuzão Você é das antigas E hoje vai tomar um pau Pra nova geração Não Vou tomar um pau Pra nova geração Você não entendeu Você tá causando O seu suicídio Não vou tomar um pau Da nova geração Porque você aprendeu A rima amigo Vendo meus vídeos É Aprendi vendo os seus vídeos Você falou que eu vou cometer o suicídio Sabe porque você é cuzão Então hoje ele é na rima Vai matar minha inspiração Não vai matar inspiração Eu uso cada palavra Você copiou bem Tá usando todas as rimas que eu usava Na moral Seus plágios São todos iguais Você quer assinar um termo De direitos autorais? Mas eu nunca usei sua rima Eu acho que você tá louco E hoje ele ia Vai te capotar no soco Você sabe parceiro Nessa proposta Se eu quisesse copiar alguém Nem é você Porque você é um bosta Você é um bosta Esse foi o seu freestyle Sério que bosta É sua única punchline Pra mim o seu rap É de salafrário Para de ver vídeo De streamer Vai ler um dicionário É Bosta é meu único ataque Por isso você sabe Você é miss de araque Não é meu único ataque Agora no capricho Seu cuzão Desgraçado E ainda é um lixo Nossa É vários xingamentos Com amor Acho que você não ouviu O brauque Do lixão vai nascer a flor Mas tá tudo bem Cada um faz sua parte Do lixo Eu sou um bicho Faço lixo Vira arte Show de freestyle Pra vocês Aqui é tudo improvisado Tudo na hora Que esses meninos fazem Então mano Parabéns aos dois MCs A votação tá aí na telinha Abriu a enquete E agora é sua hora De ser o jurado Mano Lembra que eu falei Da importância Do seu voto E da responsabilidade De você votar corretamente Naquilo que você acredita É isso mano Um minuto pra você decidir Quem vai passar Pra próxima fase LA no ataque LC na resposta E pra você que chegou agora Seja muito bem vindo A BDA 232 É a última classificatória Pro nosso esquenta Da BDA 5 anos Que vai acontecer Dia 15 de maio Vocês estão sabendo O que vai acontecer Dia 15 de maio Batalha valendo 10 mil reais Certo pro campeão Show de MC Hariel E Aldeia Records E três sorteios Incríveis pra vocês Sorteio do que? Um Jeep zero quilômetro Mano Na sua garagem Em qualquer lugar do Brasil Você pode receber esse carro Certo? Ou isso daqui ó Ah não quero carro Não tô afim Pega o cash Que vale Tá ligado? Vai receber o cash Na mão também Ah Mas tem o que mano Mais pra sorteio Um iPhone 12 ladrão Pra você fazer seus stories Pra você streamar Pra você fazer o que você quiser Com o celular Porque dá pra trabalhar Com o celular hoje em dia também Fazer até um dinheirinho E além disso Sorteio de um PC gamer Pra você streamar Pra você também trabalhar No computador Pra você jogar Pra você fazer o que você quiser Tá ligado? Então mano Esses três sorteios Se você quiser participar Escreve aí no chat Exclamação Sorteio Ou Acesse o QR Code Que tá aqui na parte de baixo Beleza? Poucas ideias Dia 15 de maio hein Além de assistir Todos os eventos Você vai concorrer A esses prévios Bora! Segunda galera de casa LC Próxima fase Pro golpe eu não volto Nunca mais Raul Vou dar-se o preconceito Dos seus pais Me fazer chover Nas umbrelas Onde nós toca Vocês não rela Seu CPF Nós cancela Prr-prr-prr-prr Descarrega o peito Todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do...